Nocete Y. Eu não sei se o meu latim saiu muito certo, mas eu tenho certeza que você já ouviu a tradução dessa frase, que quer dizer, conhece a ti mesmo. Você já parou pra pensar nas suas origens e nas informações sobre o futuro que estão guardadas aí dentro de você? Como bom pesquisador, eu sempre tive essa curiosidade. E, como bom brasileiro, sofri vendo a onda de testes por correspondência nos Estados Unidos, só imaginando quanto tempo ia demorar pra eles chegarem por aqui. Felizmente, já existem alguns laboratórios no Brasil oferecendo esse serviço de forma confiável e relativamente acessível. Eu escolhi o teste da Genera, que na época me pareceu o mais completo, com o melhor custo-benefício. Fiz o pacote Standard, que engloba ancestralidade, saúde e bem-estar. Isso lá em fevereiro de 2020, antes da pandemia estourar e bem antes de você ouvir sua obra Genera em Jovem Nerd, Nerdologia e Ciência todo dia. Mas por ter que equilibrar as chamas do meu fogão de quatro bocas, só agora eu consegui parar pra trazer essa análise aqui. O que acabou sendo bom, já que de lá pra cá teve até atualização de resultado relacionada ao vírus de Covid. Mas e aí? Vale a pena fazer um teste de DNA em busca do autoconhecimento? Se não é a sua primeira vez no Laboratório 2000, você talvez lembre que a gente já fez um vídeo falando sobre genética. Então, que tipo de informações você vai descobrir sobre você, seu passado e seu futuro? Todo DNA conta uma história, e a proposta da Genera é ajudar a desvendar a sua. Isso é possível nos dias de hoje graças ao sequenciamento de DNA. Uma revolução que é bem mais nova do que eu. Nos anos 80, se você quisesse fazer um mapeamento genético, precisaria desembolsar uma senhora fortuna e se contentar com resultados bastante imprecisos, pois somente em 2003 o Projeto Genoma Humano foi concluído com 99% de precisão. Bom, e como é feito o exame? Você recebe em casa um kit de autocoleta com os swabs, que é tipo um cotonete, pra coletar a saliva, e a partir daí não tem segredo, basta seguir as instruções, enviar de volta pelos Correios e aguardar seus resultados em até 20 dias úteis. Tudo muito simples e 99% em dolor, porque a gente sabe que aquele 1% da espera dói um pouco. Então, chega de enrolação e vamos logo dar uma espiada nos resultados, pra ver se as minhas respostas podem gerar suas próprias perguntas pra que você se conheça melhor. Pra começar, eu achei a plataforma da Genera bem amigável e fácil de navegar. O primeiro painel, de ancestralidade global, mostrou que o meu DNA é 83% europeu, com maior predominância ibérica. Além desse mapa interativo, aqui pra baixo você consegue entrar em cada região presente no seu DNA e conhecer mais sobre a história e movimentos migratórios dos seus ancestrais, em maior ou menor porcentagem. E eu realmente não sabia o que esperar desse teste, porque a minha família nunca foi muito ligada a essas questões de genealogia, e os poucos registros que a gente tinha foram levados pelas enchentes no meu estado. Ainda assim, não sei se eu fiquei mais surpreso com o meu resultado, ou com os resultados de outros youtubers do Brasil, que tinham esses percentuais muito mais espalhados entre outras regiões do mundo. Aí eu lembrei que Santa Catarina teve uma imigração europeia bem forte. Tanto que a minha esposa, que também é daqui, teve um resultado com 91% de DNA proveniente da Europa. Com isso em mente, vamos ao segundo item da plataforma, a busca por parentesco, que leva em conta a quantidade de DNA meu compartilhado com outras pessoas que também fizeram teste da Genera e autorizaram sua presença nesse banco de dados. Quase um ano atrás, quando eu fiz o exame, apareciam poucos nomes aqui, não mais que uma ou duas páginas. Agora já são 23 páginas de primos espalhados pelo país. Eu e minha esposa até temos alguns em comum. Mas confesso que acho essa parte do mapeamento um pouco estranha, talvez por ser muito abrangente, e até então não encontrei nenhum parente de fato. Vamos seguir então para as informações mais específicas. No Genera Nutri você descobre uma série de aspectos do seu DNA que podem te ajudar a entender por que aquela dieta da moda não funciona no seu caso, por que você fica tão ansioso quando toma café, por que sente uma fome mesmo depois de sair da mesa, quais vitaminas essenciais você talvez tenha deficiência, se tem predisposição de intolerância à lactose e mais um monte de riscos e questões ligadas ao funcionamento do seu organismo. O Genera Fit confirmou algumas coisas que eu já sabia, como ter uma boa resistência para atividades de longa duração e bom rendimento naquelas que exigem força e explosão. Mas antes que você me considere um atleta nato, eu descobri também que a minha recuperação da frequência cardíaca após exercícios é lenta. Pois é, talvez seja melhor repensar algumas metas esportivas para 2021. E tal qual um balde de água fria no inverno, o Genera Skin, que examina o maior órgão do corpo humano, trouxe mais alguns resultados desagradáveis, como o risco elevado para acne, e meus níveis bem abaixo do padrão ideal de vitamina C. E é por isso que você vai curtir esse vídeo, não é? Por falar em futuros prováveis, o Genera Aging me mostrou um risco padrão para calvície masculina. Mostrou também um risco aumentado para diabetes tipo 2, o que, apesar de não ser nenhuma surpresa, acende um alerta para que eu tome algumas precauções para não aumentar o número de diabéticos na família. O próximo painel, chamado Genera IU, traz vários resultados bem inusitados e que eu jamais imaginaria ser possível conhecer através de um pouco de saliva. Aqui eu descobri que tem um risco 33% maior de desenvolver miopia, que eu funciono melhor durante o dia do que a noite e que eu tenho uma predisposição padrão ao alcoolismo, ou seja, cerveja. E assim chegamos ao último quadro, que eu achei bem bacana, porque foi uma atualização posterior do meu exame, já que o laboratório retém o seu perfil genético e assim você consegue pedir testes extras sem fazer outra coleta. Aqui eles analisaram minha predisposição para carga viral em caso de síndrome respiratória aguda grave. De onde vem a siga em inglês SARS, minha resposta imune e minha vulnerabilidade à infecção por SARS-CoV-1, que tem 80% de similaridade com o SARS-CoV-2, o causador da COVID-19. De todos, esse último foi o que me chamou a atenção, pois eu descobri estar mais sujeito à infecção pelos vírus dessa família, aparentemente muito unida. Então, nada de dar bobeira. Ah, de acordo com a Genera, os seus dados genéticos não são compartilhados com terceiros. E você pode sempre desabilitar a ferramenta de busca parental, se prefere ficar careca, a conhecer outros parentes além dos seus. Uma coisa interessante é que você pode solicitar os dados brutos da sua análise de ancestralidade para usar nessas plataformas de árvores genealógica e, quem sabe, cavar um pouco mais a fundo nas suas raízes. Com tudo isso, eu achei que valeu a pena fazer um teste genético. E vocês, o que acharam? Há quem diga que ignorância é uma dádiva, mas eu sou do time que conhecimento nunca é demais. O que você gostaria de conhecer sobre si mesmo através de um teste de DNA? Deixe aqui nos comentários. E esse foi o nosso primeiro vídeo de 2021. Mais uma vez, a gente sabe que Andomei é ausente e que em 2020 o que não faltou foi assunto. Já tempo e força de viver é outra história. Mas é um novo ano e nós queremos trazer mais conteúdo variado e interessante pra vocês. E pra isso ser possível, não deixe de comentar, deixar o seu like, se inscrever no Laboratório 2000 e compartilhar o canal com um amigo. Um obrigado especial que nos acompanha desde o começo e boas-vindas a quem está chegando agora. Pra nós, assim como o DNA, cada um de vocês é tão único e valioso como o azul na natureza. Eu sou o Leonardo, um abraço e até logo! E aí E aí E aí E aí Obrigado.